Olá, pessoal! Nesta videoaula, então, vamos acompanhar o passo a passo do tapete da tampa do vaso. Vamos iniciar já com o fio Decore, e a agulha é 3,5, a lista de materiais já consta aí no início do vídeo, com todos os códigos de todas as linhas, ok? Vamos dar a nossa laçada inicial, e eu vou iniciar com 14 correntinhas. Uma, duas, três. 14 correntinhas trabalhadas. E uma dica, pra quem quer que fique aquela tampa do vaso bem babado, assim, bem caído da tampa, bem grande, pode iniciar com umas 18 até 20 correntinhas, que é bem grande a tampa, tá? Eu já gosto a minha mais justinha, mais curtinha, então, 14 é o ideal. Quem quiser mais, pode acrescentar, 17, 18, 19 correntinhas, tá? Então, aqui, 14 correntinhas trabalhadas. Segure aqui na décima quarta, a última correntinha que você fez, e trabalhe mais três correntinhas. Essas três correntinhas serão a nossa alça para trabalhar as próximas carreiras. Lace o fio, venha aqui na décima quarta, onde você está segurando com o dedo, e faça um ponto alto na correntinha. Certo? E as demais correntinhas, agora, você preencha com pontos altos, ok? Ponto alto sobre cada correntinha aqui que você acabou de trabalhar. Preenchi todas as minhas correntinhas. Agora, aqui, faça três correntinhas. Duas, três. Que vai ser a nossa alça neste bico aqui. Porque as três correntinhas neste outro bico do tapete já estão prontas aqui, certo? Agora, vamos trabalhar a alça deste lado também. Três correntinhas trabalhadas. Finalize com ponto baixíssimo aonde você iniciou as suas 14 correntinhas. Ou seja, aonde fez também agora o seu último ponto alto. Ponto baixíssimo. Então, já estamos com a alça aqui deste lado, e com a alça aqui deste lado. E os 14 pontos altos, pra quem fez mais 18 ou 20, aqui terá os seus 20 pontos altos. Daqui, você sobe agora três correntinhas. A altura de um ponto alto. E este ponto alto está sobre este ponto alto aqui, ó. E o cordão de correntinhas ficará aqui, reservado, para que trabalhar... Vamos trabalhar a próxima carreira. E trabalhe agora ponto alto sobre ponto alto. Pegando nas argolinhas... Que consta aqui de cada ponto alto que você trabalhou aqui na parte de baixo. Você vem enchendo o cordão de correntinhas, ó. Fica aqui parecendo as cordinhas pra você trabalhar agora, ó. Ou seja, ponto alto sobre ponto alto. Até aqui o final, antes de chegar no cordão de três correntinhas. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto. E cheguei aqui no cordão de correntinhas deste lado, certo? Ele está aqui, eu não trabalhei ponto alto sobre ele. Vou laçar o meu fio e pegando por dentro dessa alcinha aqui, de três correntinhas, ó. Eu vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Todos aqui dentro dessa alça de correntinhas. Três. Bom, aqui sete pontos altos já trabalhados na lateral, no bico do meu tapete, no cordão de três correntinhas. Lace o fio, venha aqui sobre o primeiro ponto alto e faça um ponto alto. Já saímos aqui do bico do nosso tapete, certo? E uma alerta que eu estou trazendo em todas as peças é que pra quem é iniciante, esses sete pontos altos que acabamos de fazer aqui dentro desse cordão de correntinhas, vocês marquem todos eles, ok? Com alguma coisa aí que vocês têm perto, alfinete, alguma coisa, marque os sete pontos altos. Eu vou marcar o meu depois, certo? E aqui você trabalha ponto alto sobre ponto alto, até chegar no cordão de correntinhas deste lado aqui, tá? Preencha todos os pontos altos. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto e cheguei aqui no cordão de correntinhas, de três correntinhas, no outro bico do meu tapete. Lace o fio e aqui dentro trabalhe também sete pontos altos, assim como nós trabalhamos lá no outro bico do tapete, certo? Deixa eu desmanchar. Um, dois, seis pontos altos trabalhados, mais um no mesmo lugar, sete. Da mesma forma que trabalhamos aqui no outro bico, sete pontos altos. Cheguei aqui no início onde eu subi as três correntinhas. Na terceira, finalize com ponto baixíssimo. Finalizamos uma carreira. Suba três correntinhas. Ficamos na altura de um ponto alto sobre o ponto alto da carreira de baixo. Trabalhe ponto alto sobre ponto alto até chegar na primeira marcação, ou seja, no primeiro dos sete pontos altos que você trabalhou aqui no bico do tapete. Ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei ponto alto sobre ponto alto e cheguei aqui no bico do meu tapete, onde eu trabalhei aqueles sete pontos altos. Eu deixei a marcação no primeiro e no último aqui, no sétimo. Mas agora, sobre cada um dos sete pontos altos trabalhados aqui no bico, você vai trabalhar dois pontos altos. Sobre o primeiro. Um, dois, no mesmo lugar. Vai pro segundo. Um, dois pontos altos no mesmo lugar. Já estou com quatro. Então, trabalhei dois sobre cada um até o último dos sete pontos altos, você vai ficar com 14 pontos altos aqui no bico do tapete. Trabalhei meus 14 pontos altos, dois pontos altos sobre cada ponto alto de base daqueles sete que trabalhamos aqui na curvinha, certo? Fiquei com 14. Cheguei aqui ponto alto sobre ponto alto. Lace o fio, venho para o ponto alto aqui da lateral do seu tapete. E trabalhei ponto alto sobre ponto alto até chegar no primeiro aqui dos sete pontos altos também. Dos sete que fizemos aqui no bico do tapete. Quando chegar no primeiro, você faça o mesmo procedimento que fez desse lado. Dois pontos altos sobre cada um dos sete pontos altos trabalhados aqui no bico do tapete. Bom, eu vim trabalhando dois pontos altos sobre cada ponto alto dos sete pontos altos que fizemos aqui na curva. Então, eu fiquei com 14 pontos altos como fizemos aqui na outra lateral. Dois pontos altos trabalhados juntos sobre o mesmo ponto de base. Cheguei aqui onde iniciamos a carreira. Finalize com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Mais uma carreira finalizada. Suba três correntinhas. Uma, duas, três. Altura de um ponto alto. Agora, trabalhe ponto alto sobre ponto alto até você chegar no primeiro aumento. No primeiro lugar, aonde estiver dois pontos altos trabalhados juntos. Trabalhe ponto alto sobre ponto alto até aqui. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, vim trabalhando ponto alto sobre ponto alto. E aqui, como o fio é peludinho, não dá pra visualizar bem, tá, pessoal? Mas, na onde está o meu primeiro aumento, meus primeiros pontos altos trabalhados juntos, os dois juntos. Então, agora, sobre o primeiro dos dois que estão juntos, trabalhe um ponto alto. E sobre o segundo dos dois que estão juntos, trabalhe dois pontos altos juntos. Um, dois. E pra quem está fazendo a marcação, já marque aqui, este aumento. Quando você vir trabalhando a próxima carreira, é aqui que você vai dar o seu próximo aumento. Então, no próximo ponto alto aqui agora, um ponto alto. E no próximo, dois juntos. Um, dois. Você vai trabalhar agora, um ponto alto separado e dois juntos, até o seu último aumento. É aqui, ó. Os dois pontos altos juntos que trabalhou sobre o último dos sete pontos altos, os dois últimos que você trabalhou, até aqui você vai trabalhar dessa forma. Que é no bico do tapete. Um ponto alto separado, dois juntos. Um separado, dois juntos. Um separado significa um sobre o ponto de base e no próximo, dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Trabalhe, então, dessa forma até aqui o seu último aumento. Um separado, dois juntos, certo? Trabalhei até o meu último aumento, meus dois últimos pontos altos trabalhados juntos. Agora, aqui na lateral do meu tapete, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até chegar no outro bico do meu tapete, no meu primeiro aumento. Aonde estiver dois pontos altos trabalhados juntos, você vai trabalhar dessa forma. Um ponto alto sozinho, separado, no próximo, dois juntos. Um ponto alto separado, dois juntos. E finalize aqui com um ponto baixíssimo, certo? Trabalho, então, ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar no próximo, no outro bico do tapete, trabalho da mesma forma que trabalhou nesse bico. Bom, já trabalhei o outro bico do meu tapete também. Trabalhando desta forma que eu acabei de explicar pra vocês. Um ponto alto separado, dois juntos. Cheguei no final aqui, nas três correntinhas do meu primeiro ponto alto, onde iniciamos o trabalho. Então, na terceira correntinha, finalize com um ponto baixíssimo. Quem já acompanhou a videoaula do tapete da pia e o tapete do pé do vaso, vai entender bem melhor essa videoaula aqui, tá, pessoal? Esse passo a passo. É só acompanhar os outros lá que dá pra entender legal. Vamos subir aqui agora três correntinhas, dar início à nossa próxima carreira. Uma, duas, três. E vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar no meu primeiro aumento. Lembra que eu já tinha até deixado marcado na carreira anterior, ó? Aqui é o primeiro lugar onde eu tenho dois pontos altos trabalhados juntos. Então, aqui, você vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui, certo? A partir daqui, onde subiu as três correntinhas, que já é o primeiro ponto alto. Bom, vim trabalhando ponto alto sobre ponto alto e cheguei aqui no meu primeiro aumento, aonde eu tenho meus dois primeiros pontos altos trabalhados juntos. Vou trabalhar sobre o primeiro dos dois que estão juntos, um ponto alto. E sobre o segundo aqui, ainda dos dois que estão juntos no mesmo ponto de base, vou trabalhar dois pontos altos juntos. Um, dois. Certo? Então, na próxima carreira que eu vim trabalhando, é aqui que eu vou dar meu primeiro aumento. Agora, vamos trabalhar desta forma. Um, dois pontos altos separados e no próximo, dois juntos. Porque aí, já vamos chegar no nosso próximo aumento, aonde tem dois juntos. Então, trabalha assim agora. Um, no próximo ponto de base, outro ponto alto. Então, eu fiquei com dois. Um sobre cada ponto. E no próximo, dois juntos. Um, dois. No mesmo lugar. Então, trabalha assim por toda o bico aqui do seu tapete. Dois pontos altos separados e dois juntos. Até chegar no último aumento aqui. Ó, o meu é aqui. Aqui que eu tenho os últimos dois pontos altos trabalhados juntos. Depois, eu já venho com pontos altos. Tudo normal. Um sobre cada ponto de base. E aqui é o meu último aumento. Então, eu trabalho até aqui. Esse último ponto vindo desta forma. Dois pontos altos separados e dois juntos. Dois separados, dois juntos. Trabalhei por todo o bico do meu tapete. Dois pontos altos separados e dois juntos. Como eu havia explicado até o meu último aumento. Ó. Aqui é o último lugar onde eu tinha dois pontos altos trabalhados juntos. E trabalhei aqui, meu último aumento, dois pontos altos trabalhados juntos. Vocês reparem que eles ficam um sobre o outro. Então, não é difícil achar. Aqui, cheguei na lateral do meu tapete. Ponto alto sobre ponto alto. Vem trabalhando agora. Até chegar no bico do tapete aqui novamente, tá? Na meia lua do tapete, daqui pra cá. No primeiro ponto alto, dois trabalhados juntos. Que você visualizar. Primeiro que você encontrar pela frente. Tipo, ó. Cheguei. Os dois primeiros juntos. Trabalhe desta forma. Dois pontos altos separados. No próximo, dois juntos. Sobre o primeiro aqui, você trabalhe um. No próximo, dois juntos. Aí, depois, vai vir aqui, ó. Dois separados, dois juntos. Dois separados, dois juntos. Ok, pessoal? Da mesma forma que trabalhou aqui. Vim trabalhando normalmente por toda a minha carreira. Dois pontos altos separados e dois juntos na parte do outro bico do meu tapete também. E na lateral, pessoal, é só ponto alto sobre ponto alto, certo? Cheguei aqui. Finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Ponto baixíssimo. Agora, vamos estar cortando esse fio e entrando com fio cru. Por quê? A partir do início aqui, ó. Em todas as outras peças, trabalhamos da mesma forma. O centro aqui do nosso tapete, nós não contamos. Agora, aqui. Uma, duas, três, quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro carreiras com o barroco decore. Vamos entrar agora com o fio cru. E eu já vou trazer uma dica aqui rapidinho também. Depois, eu faço o meu arremate. Aqui, estávamos trabalhando até agora deste lado. Vamos virar do outro lado o nosso trabalho. Olha como ele fica bem mais bonito, mais peludinho deste lado. E vamos introduzir o nosso fio cru aqui deste lado, tá? Não o lado que estávamos trabalhando. Eu já vou mostrar onde exatamente vamos prender o nosso fio cru. Bom, aqui, pessoal, ó. Do lado mais peludinho do nosso trabalho, vocês vêm aqui procurando aonde que está os dois pontos altos trabalhados juntos. Ó, tá aqui. Os últimos dois. Desta parte aqui, porque você vai prender aqui, tá? Então, eu tenho aqui, depois dos últimos dois, você vai amarrar o fio no próximo, que está sozinho. Deixa os dois juntos aqui, porque é onde vamos fazer o nosso aumento. Então, aqui, ó, vamos amarrar o nosso fio cru. Certo? O bico do nosso tapete vai ficar todo aqui. Vamos amarrar a partir da parte reta, que é ponto alto sobre ponto alto, sem aumento. Então, eu já vou fazer um nozinho aqui mesmo, pra facilitar também para as meninas que não conseguem dar aquela laçadinha inicial na agulha, tá? Então, pode estar fazendo assim, não tem problema. Faça o seu primeiro ponto baixo, suba mais duas correntinhas. Ficamos na altura de um ponto alto. Trabalhe ponto alto sobre cada ponto de base, normalmente, a única coisa que muda aqui agora é que nós trocamos a cor do fio. O procedimento, o passo a passo, é o mesmo ainda, tá? Ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no seu primeiro aumento. Aí, você procura aonde que tem os dois pontos altos trabalhados juntos. Ó, o meu está aqui. Eu trabalhei dois no mesmo ponto, ó. Mesmo o fio sendo peludinho, você aí na sua casa, vai dar pra visualizar certinho. Então, até aqui, trabalhe ponto alto sobre ponto alto. A hora que chegar aqui, eu já vou explicar como que vai ficar o trabalho nessa parte. Bom, vim trabalhando ponto alto sobre ponto alto e cheguei no primeiro lugar, aonde eu tenho dois pontos altos trabalhados juntos, certo? Assim, fica mais fácil, tá, pessoal? Não tem que ficar, ah, é tantos pontos altos pra depois chegar. Então, chegou aonde tem dois pontos altos trabalhados juntos, sobre o primeiro, trabalhe um ponto alto. E sobre o segundo, trabalhe dois juntos, dois no mesmo lugar. Ficamos assim. Sobre o primeiro, um, e sobre o segundo, dois juntos. Agora, nós vamos trabalhar três pontos altos separados e dois juntos. Nessa sequência, vamos sempre dar certinho em cima dos aumentos. Um, no próximo, mais um, e no próximo aqui, mais um. Três, aí, ó, aqui eu já estou sobre o meu próximo aumento certinho. Da em cima, não tem erro, certo? Então, se na carreira anterior trabalhamos dois pontos altos separados e dois juntos, agora vamos trabalhar três pontos altos separados. No próximo, que cheguei no meu aumento, dois juntos. Um, dois. Sobre o mesmo ponto de base, certo? Aí, agora, eu trabalho novamente, três pontos altos separados, dois juntos. Até chegar aqui, ó, no seu último aumento. Você procura aqui também, no meio do fio peludinho, aonde está a última vez que você fez dois pontos altos trabalhados juntos. Chegou aqui, é aqui, eu trabalho até aqui. Três pontos altos separados, dois juntos. Três separados, dois juntos. Chegou aqui no reto, na lateral, ponto alto sobre ponto alto. Bom, trabalhei toda a parte do aumento aqui no bico do meu tapete. E pra vocês entenderem melhor o que está acontecendo aqui na parte do bico, vocês marquem. A cada dois pontos altos trabalhados juntos, é a parte dos aumentos. Fora isso, é ponto alto sobre ponto alto. Na lateral e fora dos aumentos. Então, são sete aumentos. Ó, aqui eu tenho dois pontos altos trabalhados no mesmo ponto de base, é o primeiro aumento. Aqui também, dois, aqui três, quatro, cinco, seis, sete. O último aumento, tá? Então, marquem o de vocês pra que fique bem fácil fazer esse trabalho, tá, pessoal? Chegou aqui na lateral, ponto alto sobre ponto alto. Normalmente, laço o fio, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Chegou na outra lateral, no primeiro lugar, onde tiver os dois pontos altos juntos, vocês começam a trabalhar da mesma forma que trabalhamos lá do outro lado. Três pontos altos separados, dois juntos, até o final aqui, e finaliza com ponto baixíssimo, certo? Concluí minha carreira, a qual eu vim trabalhando três pontos altos separados e dois juntos. Da mesma forma que fizemos no outro bico do nosso tapete. Vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde iniciamos o nosso trabalho. Na terceira, ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas e dar início à nossa próxima carreira, trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto de base. Até chegar aqui na primeira marcação, ou seja, no nosso primeiro aumento, certo? Aonde tem dois pontos altos trabalhados juntos. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, aonde eu tenho meus dois pontos altos trabalhados juntos. Então, sobre o primeiro, eu vou trabalhar um ponto alto. Certo? Sobre o primeiro dos dois que estão juntos, trabalhei um. Agora, sobre o segundo, vou estar trabalhando dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. No mesmo ponto de base. Então, se na carreira anterior, trabalhamos três pontos altos separados e dois juntos, nesta, vamos trabalhar quatro separados e dois juntos. Um, dois, três, quatro. Cheguei no meu próximo aumento, certo? Ó, dois pontos altos trabalhados juntos. Então, sobre o último aqui, dois juntos. Um, dois, no mesmo ponto de base. Então, agora, trabalhe desta forma. Quatro pontos altos separados e dois juntos. Quatro separados e dois juntos, até o seu último aumento. Depois, vem trabalhando ponto alto sobre ponto alto, chegou no primeiro aumento do bico do tapete. Trabalhe neste bico da mesma forma que vai trabalhar neste bico aqui. Mais uma carreira finalizada, aonde nós viemos trabalhando quatro pontos altos separados e dois juntos. Vamos finalizar aqui na terceira correntinha, aonde nós iniciamos nossa carreira. Vamos subir três correntinhas e dar início à nossa próxima carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos trabalhar até que chegue no nosso primeiro aumento, certo? Vamos ir trabalhando, agora tá mais fácil pra visualizar, pois estamos na cor cru. Ó, o primeiro aumento é aqui, certo? Trabalhe até aqui pontos altos. Cheguei aqui no meu primeiro aumento, aonde eu tenho dois pontos altos trabalhados juntos. Então, sobre o primeiro, um ponto alto. Sobre o segundo, dos dois que estão juntos, vou trabalhar dois pontos altos juntos. Um, dois, no mesmo lugar. E nesta carreira, agora, vamos trabalhar cinco pontos altos separados e dois juntos. Então, no próximo ponto aqui, um, no próximo, dois, no próximo aqui, três, no próximo, quatro, no próximo aqui, cinco. Cinco pontos altos separados, cheguei no meu próximo aumento. Então, sobre o próximo, dois juntos. Um, dois. No mesmo ponto de base. Então, agora, trabalhe desta forma. Cinco pontos altos separados, dois juntos. Cinco separados, dois juntos, até o seu último aumento aqui. Marquem com o alfinetinho onde está o seu último aumento. Depois, vem trabalhando ponto alto sobre ponto alto, normalmente, na lateral do tapete. Chegou no outro leque do tapete, no outro bico, no primeiro aumento, trabalhe da mesma forma. Aqui estão os dois trabalhados juntos, sobre o primeiro, trabalhe um, sobre o próximo, dois. No mesmo lugar. Depois, cinco pontos altos separados, dois juntos. Até que chegue aqui e finalize com ponto baixíssimo. Finalizando aqui minha carreira, aonde eu vim trabalhando cinco pontos altos separados e dois juntos. Estou aqui um, dois, três, quatro, cinco. No último aqui, dois juntos. Um, dois. No mesmo ponto de base. E vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde iniciamos a nossa carreira. E vamos dar início à nossa próxima carreira. Vamos trabalhar aqui três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. E vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até que chegue no nosso primeiro aumento aqui, ó. Onde temos dois pontos altos trabalhados juntos. Mesma coisa, tá, pessoal? Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até que chegue aqui. Ponto alto sobre ponto alto trabalhado. Cheguei no meu primeiro aumento, aonde tenho dois pontos altos trabalhados juntos. Sobre o primeiro, vou trabalhar um ponto alto. E sobre o segundo, vou trabalhar dois pontos altos juntos. Um, dois. No mesmo ponto de base. E se na carreira anterior estávamos trabalhando cinco pontos altos separados e dois juntos, nesta vamos trabalhar seis pontos altos separados e dois juntos. Então, aqui no próximo ponto, um, no próximo, dois, seis, e no próximo, dois juntos. Um, dois. No mesmo ponto de base. Então, eu trabalhei seis pontos altos separados e dois juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, dois juntos, que já cheguei na minha próxima emenda. Então, trabalhe desta forma. Seis pontos altos separados e dois juntos. Até que chegue aqui no seu último aumento, certo? Aonde você tem os últimos dois pontos altos trabalhados juntos. Depois, trabalhe ponto alto sobre ponto alto, até chegar no primeiro aumento do outro bico do tapete. Do outro lado. Você procure aí onde tá, o seu primeiro aumento está aqui. E trabalhe da mesma forma que você trabalhou lá no outro bico. Certo? Trabalhe tudo, seis pontos altos separados e dois juntos, até o último aumento, que vai dar aqui pra finalizar com ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha carreira, trabalhei seis pontos altos separados e dois juntos. Na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas e dar início à nossa próxima carreira. Normalmente, ponto alto sobre ponto alto, até que chegue no nosso primeiro aumento. Ok, pessoal? Mesma coisa. Chegou aqui aonde tem os dois primeiros pontos altos trabalhados juntos, vamos fazer os nossos aumentos. Chegando aqui no meu primeiro aumento, onde eu tenho dois pontos altos trabalhados juntos, da carreira anterior. Sobre o primeiro, um ponto alto. Sobre o próximo, dois pontos altos trabalhados juntos, no mesmo ponto de base. Agora, vamos trabalhar nesta carreira, sete pontos altos separados e dois juntos. Um, dois, seis, sete. E sobre o próximo, dois juntos. Um, dois, no mesmo lugar. É onde chegamos já no nosso aumento. Então, ó, depois dos dois juntos aqui, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e dois juntos. Então, trabalhe desta forma agora. Sete pontos altos separados e dois juntos. Até o seu último aumento aqui. Terminou ponto alto sobre ponto alto, até chegar no outro bico do tapete. Chegou no primeiro aumento, comece a trabalhar desta forma. Dois pontos altos aqui juntos no começo, depois sete separados, dois juntos. Sete separados, dois juntos, ok? E finalize com ponto baixíssimo aonde iniciamos a nossa carreira. Finalizando aqui com ponto baixíssimo a nossa carreira, onde trabalhamos sete pontos altos separados e dois juntos. Na terceira correntinha, aqui onde iniciamos a nossa carreira, vamos finalizar com ponto baixíssimo. Agora, pode estar cortando o fio, porque nós vamos entrar agora com, novamente, com o barbante barroco decore. Eu vou fazer uma laçadinha assim, puxar, porque depois eu vou arrematar o meu, tá? Pra adiantar aqui o vídeo. Então, agora, nós vamos trabalhar do lado avesso, novamente. Porque esse é o lado bonito do nosso barroco decore, e aqui é o lado direito do nosso barbante cru. Então, vamos virar para o lado avesso, porque agora vamos trabalhar com o decore. E é legal que depois que nós retornarmos para o lado certo, esteja o lado mais bonito do barroco decore, ok? E aqui, vocês vão colocar o fio agora, o barroco decore, aonde fez o último aumento. Procure aqui, ó. Os dois últimos pontos altos trabalhados juntos estão aqui. Então, vamos amarrar o fio barroco decore no ponto alto seguinte. Depois, os dois trabalhados juntos da carreira anterior, certo? É a mesma coisa, não vai mudar nada. Uma, duas, três correntinhas, altura de um ponto alto. E vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, pessoal, até que chegue lá no nosso primeiro aumento. A mesma coisa, não muda nada. Ponto alto sobre ponto alto, vem trabalhando até chegar aqui, ó, no nosso primeiro aumento, onde temos dois pontos altos trabalhados juntos, ok? Cheguei aqui no meu primeiro aumento, aonde tenho dois pontos altos trabalhados juntos. No primeiro, vou trabalhar um ponto alto. E sobre o segundo dos dois juntos, vou trabalhar novamente dois juntos. Aqui nesta carreira, vamos trabalhar agora, na carreira anterior, trabalhamos sete separados e dois juntos. Nesta, vamos trabalhar oito pontos altos separados e dois juntos. Então, aqui sobre o próximo, um, dois, três, oito pontos altos e no próximo, dois juntos. Um, dois, no mesmo lugar. Certo, pessoal? Então, depois que eu trabalhei os dois últimos aqui, ó, dois juntos, eu trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no próximo, dois juntos. Então, já marquem aqui, ó, como o fio é peludinha, onde você fez o seu primeiro aumento, os dois juntos. Marquem com o alfinetinho, certo? E trabalhe aqui por todo o bico do tapete, oito pontos altos separados e dois juntos. Até o seu último aumento aqui, procure. Está aqui, até aqui. Depois, trabalhe ponto alto sobre ponto alto, até chegar no primeiro aumento no outro bico aqui do tapete. E trabalhe da mesma forma aqui nesse bico, como trabalhamos no outro. E finalize com ponto baixíssimo, aonde iniciamos a carreira. Finalizando aqui a minha carreira, a qual viemos trabalhando oito pontos altos separados e dois juntos. Na terceira correntinha, onde iniciamos o nosso trabalho, a nossa carreira, finalize com ponto baixíssimo. Suba três correntinhas. Ficamos na altura de um ponto alto. Vamos trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto ainda, normalmente, até que chegue no nosso primeiro aumento aqui. Aonde estiver dois pontos altos trabalhados juntos. Chegando aqui no meu primeiro aumento, onde eu tenho dois pontos altos trabalhados juntos. Sobre o primeiro, vou trabalhar um ponto alto. E no próximo, dois juntos. Um, dois, no mesmo ponto de base. Agora, nesta carreira, vamos trabalhar nove pontos altos separados e dois juntos. Um, dois, oito, nove. E no próximo ponto, dois juntos. Um, dois, no mesmo ponto de base. Agora, trabalhe desta forma, nove pontos altos separados e dois juntos. Até o seu último aumento aqui no bico do tapete. Depois, trabalhe ponto alto sobre ponto alto. E no outro bico do tapete, trabalhe da mesma forma. Quando chegar no primeiro aumento, nove pontos altos separados e dois juntos. E finalize com ponto baixíssimo, aonde iniciamos a carreira. Finalizando aqui a nossa carreira, aonde viemos trabalhando nove pontos altos separados e dois juntos. Na terceira correntinha aqui, onde nós iniciamos a nossa carreira. Então, vamos vir na terceira correntinha e finalizar com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, ficando na altura de um ponto alto. E vamos dar início a nossa próxima carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Certo? A mesma repetição ainda. Vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, até que chegue aqui no nosso primeiro aumento. Aonde temos dois pontos altos trabalhados juntos. Certo? Cheguei aqui no meu primeiro aumento, aonde tem os dois pontos altos trabalhados juntos. Sobre o primeiro, vou trabalhar um ponto alto. E sobre o segundo, vamos trabalhar dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Então, agora, nesta carreira, vamos trabalhar dez pontos altos separados e dois juntos. Então, no próximo, você já faz o primeiro. Um. No próximo, mais um, dois. Dez pontos altos trabalhados. E sobre o próximo, dois juntos. Um, dois. Que dá certinho em cima do nosso próximo aumento, aonde temos dois pontos altos trabalhados juntos da carreira anterior. Então, trabalhe desta forma agora. Dez pontos altos separados e dois juntos. Até o seu último aumento aqui também. Bem, chegou no último aumento, aonde tem os dois últimos pontos altos trabalhados juntos. Trabalhe ponto alto sobre ponto alto, até chegar na outra lateral no seu primeiro aumento. E trabalhe da mesma forma que trabalhou no outro bico. Certo? Finalizando a nossa carreira, a qual viemos trabalhando dez pontos altos separados e dois juntos. Vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde iniciamos a nossa carreira. Pode estar cortando novamente o fio, porque vamos entrar novamente com o nosso fio cru. Certo? E para isso, vamos retornar o nosso trabalho para o outro lado. O lado direito, aonde o barroco decore fica mais bonito e o cru aqui tá do lado direito, ok? Aqui nós vamos começar a trabalhar agora. Então, vocês coloquem o fio cru agora, depois dos últimos dois pontos altos trabalhados juntos no barroco decore. Certo? Ó, aqui, dois pontos altos trabalhados juntos. Então, você vem para o próximo, onde está sozinho, e vamos dar início com o fio cru, certo? Dá uma nozinha aqui. Vamos iniciar fazendo o nosso primeiro ponto baixo, certo? Ponto baixo, mais duas correntinhas, ficamos na altura de um ponto alto. Agora, vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto ainda, tá, pessoal? Normalmente, até chegar no primeiro aumento. Vai trabalhando desta forma. Quando chegar aqui no seu primeiro aumento, você procure aqui no fio, no barroco decore, peludinho, onde tá os dois trabalhados juntos. E vamos dar o nosso aumento, ok? Bom, cheguei aqui, pessoal, onde eu tenho meus dois pontos altos trabalhados juntos, sobre o mesmo ponto da carreira anterior. Então, sobre o primeiro, vou trabalhar um ponto alto, e no próximo, trabalharei dois juntos. Um, dois. É o nosso aumento, certo? Agora, nesta carreira, vamos trabalhar onze pontos altos separados e dois juntos. Então, aqui no próximo, vamos, um, no próximo, mais um, dois, no próximo, três, nove, dez, onze. Onze pontos altos separados e agora, no próximo, dois juntos. Um, dois, sobre o mesmo ponto de base, certo? Agora, trabalhe desta forma. Onze pontos altos separados e dois juntos. Até o próximo aumento seu aqui, do bico do tapete. Depois, trabalhe ponto alto sobre ponto alto e faça a mesma coisa no outro bico, certo? Finalizando a nossa carreira, onde viemos trabalhando onze pontos altos separados e dois juntos, vamos finalizar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos subir agora três correntinhas e dar início à nossa próxima carreira. Agora, vamos trabalhar mais seis pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, contando com as três correntinhas que subimos aqui inicial, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Uma correntinha, pule um ponto de base, vem para o segundo e trabalhe novamente sete pontos altos. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Um sobre cada ponto de base, certo? Uma correntinha, pule um ponto de base e repito o processo. Vamos ficar agora com bloquinhos de sete pontos altos em volta de todo o nosso tapete. Só isso. Sete pontos altos, uma correntinha, pule um ponto de base e mais sete pontos altos. Finalizando aqui a nossa carreira, pessoal, dos bloquinhos sete pontos altos, uma correntinha. Vamos aqui na terceira correntinha e finalizar com ponto baixíssimo. E aqui, ó, se caso de vocês também acontecer, não bate certinho sete, os bloquinhos sete pontos altos certinho aqui no final. Então, no penúltimo bloquinho aqui, antes de finalizar, eu trabalhei dois pontos altos juntos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis e no último aqui um. Então, aí deu sete, mas eu trabalhei por três vezes dois pontos altos juntos. Dois, dois e dois. Aí, eu fiquei com sete, uma correntinha, trabalhei aqui normalmente e no penúltimo aqui também trabalhei dois juntos pra dar sete certinho. Tá bom? E finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar mais uma vez com ponto baixíssimo para o próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Fiquei sobre o segundo. Vou subir três correntinhas, fiquei na altura de um ponto alto. Vou trabalhar mais pontos altos aqui até que complete cinco pontos altos. Então, vou trabalhar mais quatro. Dois, três, quatro. Completei cinco pontos altos contando com as três correntinhas iniciais. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma correntinha, no espaço de correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha, pule o primeiro ponto de base e trabalhe novamente os cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Então, vamos ficar novamente com cinco pontos altos, como aqui, porque o primeiro ponto vai ficar sem trabalhar e o último também, como aqui. O primeiro sem trabalhar e o último também. Uma correntinha e no espaço aqui de correntinhas, um ponto alto, certo? Uma correntinha e repete o processo cinco pontos altos. Finalizando a nossa carreira, uma correntinha e ponto baixíssimo na terceira correntinha aonde iniciamos a nossa carreira, certo? Está ficando dessa forma. Vamos caminhar com ponto baixíssimo aqui até o próximo ponto de base. Vamos subir três correntinhas, ficamos na altura de um ponto alto. Vamos trabalhar mais dois pontos altos. Um, dois. Um sobre cada ponto de base. Ficamos com três pontos altos contando com as três correntinhas iniciais. Uma correntinha e sobre este ponto aqui, que trabalhamos na carreira anterior, vamos trabalhar três pontos altos, todos com uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto no mesmo ponto de base, uma correntinha e o terceiro ponto alto. Todos no mesmo ponto aqui de base, certo? Ficando dessa forma. Uma correntinha, lace o fio, pule um ponto de base, vem para o próximo e trabalhe um, dois, três pontos altos. Um sobre cada ponto aqui de base. Pulamos o primeiro e deixamos o último sem trabalhar. Uma correntinha, lace o fio, vem para este ponto aqui do meio, que fizemos na carreira anterior, e trabalhe três pontos altos com uma correntinha de separação. Um, dois, uma correntinha e o terceiro, tudo no mesmo lugar. Repita este processo por toda a carreira. Finalizando aqui a nossa carreira, após uma correntinha, vamos fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha, aonde iniciamos o trabalho. Caminhe com ponto baixíssimo até o próximo ponto alto de base. Mais um ponto baixíssimo, certo? Agora, vamos trabalhar aqui duas correntinhas. Uma, duas. Quem preferir, pode fazer somente uma, tá? Se quiser que o ponto fica mais justinho. Lace o fio, venho para o primeiro ponto aqui de base, trabalhe um ponto alto. Vamos trabalhar três correntinhas para trabalhar um ponto picô. Mas esse ponto picô, eu vou pegar assim por trás do ponto alto. Passando com a agulha por trás do ponto alto, buscando o fio e fazendo um ponto baixo. Pronto. Mais um ponto alto sobre o mesmo ponto de base. Três correntinhas e vamos trabalhar aqui outro ponto picô. Certo? Dois pontos com picô sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto aqui de base, sem correntinhas, sem nada, mais dois pontos altos com picô. Um, três correntinhas, ponto picô. Mais um ponto alto no mesmo lugar. Três correntinhas, um ponto picô. Pegando por trás do ponto alto. E no próximo ponto alto aqui, de base, e o último, mais dois pontos altos com picô. Um ponto alto, vamos subir três correntinhas e trabalhar o ponto picô. Pegando por trás do ponto alto. Mais um ponto alto sobre o mesmo ponto de base. Três correntinhas e vamos trabalhar o último ponto picô. Certo? Vai ficar desta forma aqui, ó. Seis pontos altos com picô. Duas correntinhas, e como eu disse, quem preferir pode dar somente uma, para o ponto ficar mais justinho. Vem aqui nos três pontos de base. No do meio, faça um ponto baixo. Ponto baixo aqui trabalhado. Duas correntinhas novamente. E repete o processo. Vem para os três pontos aqui e trabalhe dois pontos altos com picô sobre cada um, como fizemos aqui. E repete o processo. Duas correntinhas, ponto baixo no ponto do meio. Trabalhe dessa forma agora por toda a carreira. Trabalhei por toda a minha carreira a repetição. E vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no ponto do meio, no mesmo lugar onde subi as duas primeiras correntinhas. Ponto baixíssimo. Pode estar cortando o fio e fazendo arremate, porque já está concluído o nosso tapete. Certo? E agora, vocês apliquem as flores aí, onde vocês acharem que fique mais bonito. E a flor, eu trabalhei com a Ani dupla. Quando eu trabalho com a Ani dupla, é assim, ó. A minha já tá até no fim, tá? Eu pego o fio aqui do lado de fora. E lá de dentro, também, do miolinho da Ani, eu venho buscando o outro fio lá de dentro, ó. Aí, eu trabalho com dois fios, assim, de uma vez na agulha, tá? E o código da Ani já consta aí no início do vídeo. E vocês cliquem aí onde tá aparecendo sugerido agora, pra vocês acompanhar o vídeo do passo a passo das flores, botão da rosa, mini botão, folhas e como fazer a parte interna da tampa do vaso. Tá? Porque eu não vou colocar tudo num vídeo só, não, porque fica muito longo e extenso o vídeo, fica ruim. Então, nós estamos finalizando aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco pra você do meu tapete, ó, da tampa do vaso. Eu vou fazer a aplicação das minhas flores e a parte interna da tampa do vaso. A qual vocês vão acompanhar o vídeo que eu deixei aí no sugerido e vai estar fazendo a de vocês aí também, ok? Muito obrigada mais uma vez por ter assistido a esta videoaula. E não esqueça de dar um curtir aí pra nos ajudar e até nossos próximos vídeos, ok?